Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Parque Tu. Eu sou o Rafael da Escola Parque Tu. Estamos aqui mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike, como é de prática. Nós vamos começar lendo as perguntas que foram formuladas no intervalo entre as duas semanas, semana passada e hoje. Antes disso eu vou convidar você para se inscrever no canal, marcar a opção de notificação, baixar o aplicativo da escola porque nós estamos lançando novos cursos na plataforma EAD com descontos exclusivos para quem tem o aplicativo da escola. Então entra já na loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo da Escola Parque Tu. Beleza? Vamos lá, Rafael. Primeira pergunta, Robson Matheus. Andar clipado é bom? Quais os melhores tipos de sapatilha? Cara, assim, semana passada inclusive a gente falou sobre clipe para andar clipado, então dá uma olhadinha no Aski Bike na semana passada aí que a gente tem vídeos falando sobre isso. Mas respondendo a sua pergunta, sem dúvida é infinitamente bom, melhor, melhora a sua capacidade de pedalar, melhora o seu desempenho, melhora todo o aspecto físico que você tem em relação a treinamento, melhora posicionamento na bicicleta, ou seja, é melhor. Sem dúvida nenhuma é melhor. Os melhores tipos de sapatilha? Depende do tipo de pedal que você vai fazer, né? Então você tem sapatilhas que são tênis casuais aí hoje. Você não precisa pegar uma sapatilha de competição que a sola vai ser dura e tal. Você pode comprar uma sapatilha casual que você consegue usar ela no dia a dia e como um tênis convencional. A única diferença é que ela vai ter um clipe no pé. Segunda pergunta, Pedro Correa, Henrique, você prefere bike MTB ou Speed? E qual a bike dos seus sonhos? É, bike dos meus sonhos. Eu comecei no esporte e na Speed, competi por alguns anos e tal, mas eu aprendi a gostar de mountain bike, porque Speed é muito competitivo, rápido. Gosto muito de Speed, mas quando eu tenho companheiros para pedalar ali que não tem o intuito de ser competitivo na bicicleta. E a bicicleta por si só, ela traz esse espírito de competição. A mountain bike não. A mountain bike é muito mais curtição, é muito mais descontraído o esporte, a modalidade do que a Speed. Claro, tem o aspecto competitivo, tem as pessoas competitivas no meio, mas o pessoal que pedala no mountain bike normalmente é menos compromissado com performance, com peso, com nóia de competição. Bicicleta do meu sonho, cara, não tenho. Nossa, essa é a bicicleta que eu teria. Eu aprendi a ser humilde na bicicleta, porque a gente quando trabalha com bike, a gente vê que o tanto que a gente precisa de componente, o componente de entrada ou então o intermediário já consegue atender tranquilamente a quantidade de equipamento que vai ser necessitado para a minha utilização. Eu não preciso ter um Dura-Ace, um XTR, um Eagle eletrônico, não preciso ter isso para poder andar de bike e ser feliz, entendeu? Então eu não tenho uma bicicleta do sonho, eu aprendi a ficar dentro do meio termo ali entre o custo-benefício bom, componentes que tenham uma boa entrega de troca de marcha e componentes que tenham baixo custo monetário agregado, né? Para não ter que gastar muito dinheiro com bike. Joel Podio perguntou, como evitar gastos surpresas na hora de trocar o quadro da bike? Fazendo a manutenção preventiva. Manutenção preventiva é extremamente importante para que você tenha peças boas, funcionando bem, para quando você for trocar o quadro, não precise trocar coisas que, nossa, desmontei, estava quebrado, veja bem, está quebrado, tem que trocar, não precisa disso. Manutenção preventiva tem esse intuito. Primeiro. Segundo, planejamento de compatibilidade. Conversa com o mecânico qualificado, porque ele vai ser o cara para te dizer se o câmbio que tem na sua bike serve na outra, se o canote que tem serve nela, se a caixa de direção, o garfo e todas as peças ali que vão ser trocadas vão ser compatíveis. Porque aí você não vai precisar comprar o quadro e no meio do caminho não tem enrolamento da caixa de direção, porque o que usa naquela bike não serve nessa. Então, o planejamento é extremamente importante. Conversa com o profissional qualificado que, com certeza, ele vai conseguir te assessorar bem. No site da escola, inclusive, na parte de alunos formados, tem um mapa com todos os alunos que já foram formados pelo Brasil. Então, lá dentro você consegue encontrar alguém que possa te atender e te ajudar com isso. Pergunta do Mineiro. Tenho uma Calói Elite Carbon Sport 2020, câmbio 1x12, e queria colocar canote retrátil, com cabeamento interno, mas o caminho do câmbio dianteiro é guiado. Você sabe se posso desgastar a guia do cabeamento interno? Dá problema? Você pode me ajudar? Abraços. Não dá para colocar não, velho. A não ser que você coloque um canote retrátil, sem fio, ou um reverb da SRAM, ou um canote retrátil da Magura, que é sem fio. Aí você não precisa ter cabo em lugar nenhum, funciona tranquilamente. Paulo Costa. Como confio em suas dicas, estou ouvindo falar bastante na graxa Nano Parabike. É realmente boa, assim, tanto para cabos quanto para rolamentos? Olha, eu comecei a ler sobre essa lubrificação, sobre esse tipo de lubrificante, mas não consegui terminar ainda, porque o livro é relativamente grande sobre as propriedades desse lubrificante. Então, hoje eu não consigo te responder de prontidão, com toda certeza, e um embasamento técnico para te dar uma resposta da forma que a gente trabalha aqui, que é em cima de informação técnica. Pergunta do Gustavo Costa. Se o pneu com câmera rasgar, posso colocar por dentro uma fita silver tape para remendar? Velho, se for na rua, em um caso de emergência, você pode colocar qualquer coisa para voltar para casa pedalando. Agora, se você chegar na oficina ou na sua casa e colocar isso, não, não pode. Porque pode te custar, talvez, muito mais caro lá na frente do que se você trocar o pneu. Então, nesse caso, recomendo você trocar o pneu se estiver em casa. Se estiver na rua, põe o que tiver para voltar para casa pedalando e tá beleza. Igor Santos, estou com uma dúvida. Comprei uma FAT bike 27V. Vou colocar uma coroa com K7 11 por 50. A dúvida é coroa 32 ou 34? Obrigado. Depende do quanto, depende do tanto de perna que você tem, né, velho. Coroa 32, você vai girar mais. Coroa 34, você vai fazer mais força. Depende de como você pedala, né? Numa FAT, eu colocaria 32. Porque a própria bicicleta já tem um baita de um arrasto de pneu. Então, eu colocaria 32. Mas, é minha opinião. Eu colocaria 32. Não sei você. Coloca 32. Se você sentir que está ruim, você vai conseguir trocar. Porque muita gente procura por coroa 32, não por 34. Pergunta do Felipe. Boa tarde. Gostaria de saber se tem como adaptar o freio hidráulico a um trocador de marchas acoplada ao freio bike com 21 marchas. Freio hidráulico. Você pode colocar freio hidráulico. Tem um caliper que você compra que ele já é hidráulico. E aí você usa cabo do manete, do manete de freio até o caliper. E no caliper ele é hidráulico. Só o caliper hidráulico. Você pode usar todo o sistema que você tem, só que o caliper hidráulico. Chama até RP a marca, tá? Pergunta do João. Estou montando uma bicicleta aro 26. Qual suspensão devo usar? Você pode usar qualquer suspensão 26. Aí vai depender do seu gosto, do seu bolso e de qual objetivo você tem com essa bicicleta. Eu te recomendo colocar uma suspensão 26 a ar que caiba no seu bolso. Porque aí todas vão estar com uma linha de um nível de funcionamento equiparado. Pergunta do Alisson. Tem como desempenar o câmbio? Não. Normalmente não. O câmbio quando amassa é vira objeto de estudo. Aqui na escola a gente não joga nada fora. Tudo vira objeto de estudo. Comercial. Vamos para o comercial. Já já a gente volta. Morei durante três anos, período da minha vida num templo, num mosteiro. E nesse templo eu era mecânico de bicicleta, fazia entregas, delíveres, comida vegetariana de bicicleta. Foi bem bacana uma experiência de vida assim que me expandiu a consciência. Foi após eu ter me divorciado da minha ex-mulher. Aí eu estava em Curitiba. Aí uma monja me abordou e me vendeu um livro. E eu comecei a ler o livro. E eu achei interessante. Eu falei, vou fazer uma visita. E a partir da primeira visita eu comecei a morar lá. Sempre tive minha vida baseada na bicicleta. Até porque a minha política é pautada na bicicleta. Porque é um meio de transporte ecológico. Você adquire saúde. Eu nasci numa bicicletaria. Meu pai era dono de uma bicicletaria. E após a sua morte eu vim administrar a loja que era dele. Que é uma loja que na verdade era do meu avô. No início era implementos agrícolas secos e molhados. Naquela época. E a partir disso passou do meu avô para o meu pai. E do meu pai para a gente agora. Minha vida era estar atrás do balcão da loja com ele. Vendo ele vendendo as peças. Então começou tudo por aí. Sempre estava apertando o porco, o parafuso. Furando o dedo e o cabo de aço. Meu irmão mais velho. Ele também me influenciou nesse gosto pela bicicleta. Mas ele não tem um conhecimento vasto do que é. Então o intuito também para mim concluir esse curso é repassar para ele também esse conhecimento. Porque assim, ele é a minha família. Então eu prezo muito por isso. Um atendimento, um serviço qualificado. Nesse sentido é muito importante você ter a formação Park Tool. Porque aqui nós encontramos pessoas que estão qualificadas. Então eles vão passar o conhecimento que você não vê a partir da internet, YouTube. Porque ali isso é muito relativo. Às vezes nem tudo que está lá é verdade. E aqui você aprende de fato o que é. Desde que a pessoa tenha um negócio e pratique, exerça o serviço, ela é necessária. É praxe. Não busque internet, conhecimento. Busque informação qualificada de pessoas que entendem. E podem te dar a certeza de o que é e o que não é. Isso é muito importante. Voltamos. Pergunta do Rafael. Gostaria de saber do meu quadro e da bike Aro 26. Eu quero saber se posso pôr um pé de vela 50x35 com um K7 na roda traseira de 12x36. Obrigado. Pera aí, desculpa. Repete a pergunta que eu não entendi qual é a configuração que ele quer. O meu quadro é Aro 26. Eu quero saber se posso colocar um pé de vela 50x35 com um K7 na roda traseira de 12x36. Bom, quadro 26 é pra mountain bike. Mountain bike não usa pé de vela 50x35. Não dá. O K7 atrás, você pode colocar desde que exista compatibilidade com o câmbio, com o sistema que você está criando aí, tá? Pra isso, pega a marca do seu câmbio, entra no manual da Shimano de compatibilidade, pesquisa no Google assim, ó. Tabela de compatibilidade Shimano. Aí lá vai ter todos os modelos que você tem na sua bike, provavelmente, se for um grupo Shimano. Se for um grupo SRAM, você coloca compatibility size chart do site da SRAM no Google e aí ele vai te mandar pra mesma tabela, só que da SRAM. E aí você vai conseguir fazer esse comparativo. Assim, do jeito que você perguntou, eu não consigo te falar se serve ou não serve. Pergunta do Anivaldo. Henrique, o travador do meu amortecedor quebrou. O que eu faço? Você pode fazer manutenção nele, levar uma loja especializada da marca que você tem a suspensão. A gente tem no site da escola, na parte de alunos formados, um mapa onde você vai conseguir localizar alunos que tem capacitação em modelo de suspensão específico. E lá eles vão poder te ajudar e trocar essa trava pra você ou te direcionar pra melhor solução. Fábio perguntou, sou super fã de vocês e tenho uma pergunta. Tem uma Elite 30 com K7 11x36. Precisei fazer uma troca, pois está no final da vida útil. Gostaria de saber se ela suporta K7 11x42. Fui informado de um alongador de gancheira para resolver o problema. Não pretendo trocar o câmbio, pois sairá muito caro. Pode me ajudar com essa dúvida. Grato. Isso aí não é um problema. Isso aí vai virar uma gambiarra. O câmbio foi fabricado e projetado para trabalhar com até 36. Colocar um alongamento nele é uma solução gambiarra. Não recomendo você fazer isso. Recomendo você manter o K7 no padrão que estava, 36. Tenta buscar, se você estiver sentindo dificuldade para empurrar isso, tenta buscar uma coroa menor para o pé de vela que você tem. Vai custar mais barato do que você colocar o K7 42 ou 46 que você falou e um prologador de gancheira. Então tenta trocar a coroa ao invés de mexer na parte traseira da bicicleta. Pergunta do Mário. Minha bike hoje possui um câmbio traseiro Shimano Deore 9V RDM592SGS com K7 11x36 e coroas 22x36. Queria trocar o K7 11x42, porém não sei se meu câmbio traseiro suportaria. Sabe me dizer? A mesma coisa da pergunta anterior, né? Então você tem um K7, um câmbio que não foi fabricado para um K7 do tamanho que você quer colocar. Não serve direito. Você pode até... As pessoas estão colocando para o alongador de gancheira, só que o câmbio não aguenta. Ele abre o bico rápido, porque os arrebites do câmbio não foram projetados para estar no tamanho de K7, a tensão que ele vai ficar quando ele tiver no maior pinhão do K7. Entendeu? Então não recomendo, porque é custo-benefício. Você vai gastar isso agora e daqui a pouco você tem que gastar câmbio e K7, porque vai gastar o K7 e você vai ter que trocar o câmbio, porque ele vai estar todo folgado. Alisson Santos. Cara, derrubaram um portão de aço em cima da minha bike. É uma solte verde alumínio. Amassou um pouco o quadro e arranhou a pintura e também deu uma folga na parte da direção. Então, pouca coisa mais deu. Queria saber se ela vale a pena mandar arrumar ou pintar ou comprar outro quadro. Putz, é difícil, velho, te falar. Não, eu compro outro bike ou mando arrumar. Eu não tenho ideia do estrago, né? Então é difícil te falar isso, assim, dentro da sua pergunta. Que pena que aconteceu, é um acidente, né? Mas tem que precisar de uma análise física, de fato, para poder constatar o que aconteceu de problema aí. Pergunta do Rustão Gomes. Na sua opinião, qual é a melhor marca de bike nacional? Todas são boas, velho. Eu não vou apontar para você e falar, aquela é boa. Porque se a gente entrar num mérito de qualidade de componentes, equivalência do nível dos componentes. Todas são boas. Todas estão ali equiparadas, entendeu? Muda um detalhezinho ou outro, que tem que ser levado em consideração para o que a bicicleta vai ser utilizada. Então, todas são ótimas, as bicicletas nacionais que estão sendo fabricadas. Sense, Odd, Soul, sei lá, qual outras marcas mais que tem no mercado aí nacional. Mas a maioria delas são boas, porque tem equipamentos e componentes que tem a mesma linha de equivalência dos fabricantes. Então, não tem o melhor ou o pior. Matheus Alves comentou. Tem alguma dica para melhorar na subida? Dica para melhorar na subida? Tenho. Tem um treino que se chama intervalo treino. Você tem que treinar isso. Você sobe, pega uma subida, coloca numa marcha que você tenha que fazer força. Sobe 20 minutos sprintando e desce devagar, 40 minutos respirando. Faz várias vezes que você vai melhorar a sua capacidade de vascularização através do seu VO2. E aí você vai conseguir ter mais resultado na subida. Carlos Rosa, o que muda no freio hidráulico com manetes curtas e manetes mais compridas? É muito mais uma questão ergonômica do que uma questão de potência de frenagem. Não muda nada na potência de frenagem, mas muda muito na questão ergonômica. Vai depender de usuário para usuário. A Magura, por exemplo, tem manetes de um dedo, dois dedos, três dedos. Então dá para você colocar manete até de três dedos. Tem gente que tem o hábito de usar três dedos. Eu praticamente uso um dedo só no freio, porque eu deixo ele muito próximo do ponto de contato. Então um dedo só é o suficiente para acionar muito o freio na minha bike. Pergunta do Pablo Modesto. Tudo bem? Quando devo trocar os pneus da bike? Tem um indicador de desgaste no pneu que chama TWI. Fica no meio do pneu. Se você pegar o manual do pneu, você vai ver que ele tem onde está escrito TWI. E alguns pneus também vem escrito TWI e tem uma bolinha do lado. Quando o pneu chega nessa bolinha, está na hora de trocar. Esse é o indicador de desgaste. Amador Queiroz, quando compro uma bike nova direto da fábrica, quando ela já vem montada, devo levar para o mecânico antes de começar a pedalar? Sem dúvida deve. Porque a gente não sabe qual foi o procedimento adotado para montar aquela bike. Dependendo do fabricante, as peças vêm só penduradas, não vem nada apertado, nada regulado. E aí se você fizer a utilização da bike sem o ajuste adequado, você pode quebrar um produto que está novo. E aí você vai ter problema. Você acabou de comprar e vai ter que trocar a peça porque quebrou. Então leva no mecânico, o cara vai fazer a verificação e dali para frente você não vai ter problema. Pode andar com bastante segurança aí. Você não vai ter problema. Pergunta do André. Por que o meu freio dianteiro não freia quase nada enquanto o traseiro freia muito? Pode ser algumas coisas. Pode ser disco gasta, pode ser pastilha gasta, pode ser pastilha vitrificada, pode ser sangria, pode ser um monte de coisa. O que precisa fazer é uma análise física para te dizer especificamente o que pode ser. Não tem como te dizer assim. Então galera, essas foram as perguntas do Ski Bike dessa semana. Até a próxima. Isso aí, tchau. Boa semana para vocês.